Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui com mais uma dica pra vocês, lembrando que as dicas não param, estamos aqui com o Vellanossauro, né? Vellanossauro? Que é um dos dinos aí que, particularmente, na minha humilde opinião, é... mano, dá uma olhada pra esse bicho. Ele tem uma semelhança, né? Uma semelhança, assim, com o Dilophossauro e umas características do Raptor, sim, uma característica do Raptor, ele anda nos dois pés, então ele é bíbet, 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 é isso que fala? Eu não sou muito bem, mas assim, ele anda nos dois pés, usando as garras dianteira pra atacar a sua presa e também um sistema de armamento que nem uma torreta, isso daí a gente vai explicar depois, porque hoje nós vamos domar um, sim, estamos aqui, ali eu fiz uma trap, tá? Não sei se vai funcionar bem, por isso que eu estou usando o God Mod, porque isso daqui é uma dica pra vocês, tá? Não vem me falar depois, ah, o Metralha tá usando o Core, mano, eu já disse pra vocês que essa série, até sair pro Xbox, vai ser uma série pra tá incrementando o que vocês vão achar, né? Na hora que vocês forem pegar o jogo. Bom, eu fiz aqui um sisteminha, uma trap, aonde temos aqui um sistema onde eu não passo aqui, mas passo aqui, tá? E aqui tem uma armadilha de urso grande, aonde eu vou ter o sisteminha de estar fechando aqui. Bom, eu vi um por aqui, tá? E vamos falar sobre regiões e cores dele. Sim, ele habita na parte do deserto, aonde a semelhança com o cacto na cara dele, isso daí faz com que seja mais, vamos dizer assim, mais a região dele mesmo, que no caso seria o deserto. Ele tem um sistema totalmente agressivo, você chegou perto dele, ele vai te atacar, não importa a forma que você chega. Ali, ó, vocês podem ver. E ele também, as cores dele, as cores dele são cores quentes, como vermelho, laranja e tal, cores fortes, tá? E ele já vai me atacar. Olha, apareceu uma ali, ó. Ataca aí o Fih. Foi. Opa, já vai me acertar aqui, eu vou correr. Ele não é tão rápido assim não, viu galera? Quer dizer, ele pode ser, ele pode não ser tão rápido. Deixa eu dar um tiro só de alerta nele. Deu 69 de dano, vou atrair ele aqui para a nossa... Vou atraindo ele. Corre, me atrapa, corre, me atrapa. Corre, me atrapa. Vamos atrair ele para cá. Ele vai ficar preso. Pronto, tá presinho. E agora é nosso. Ha! Tá ali, cara. Tá preso. Agora espero que ele não saia daí, né mano? Vamos domesticá-lo aqui. Lembrando que ele é agressivo, cara. E o level dele não tá baixo não, o level alto, cara. E ele, o sistema de domesticação dele é no KO. Sim, vamos ter que derrubá-lo na base normal aqui que a gente temos aqui no jogo. Ele fica meio agressivo, por isso recomendamos colocar o sisteminha aí da nova... Da armadilha de urso, tá? Isso daí é muito importante para vocês que estão jogando. Olha, ele vai sair. Ah, caiu. Caiu. Caiu, boa. Agora eu não sei o sistema do torpor dele, galera. Eu não sei o sistema do torpor dele, ó. O level 150, tá? Vamos utilizar aqui as nossas artimanhas dos códigos. Porque não tem jeito. Eu vou ter que utilizar aqui. Pegar umas carnes, né? Carnes. Para estar colocando aqui no comentário dele. Deixa eu ver aqui. Carne crua. Vamos ver aqui se dá para mim colocar. Carne. Aê, carne! Ele come carne, gente! Pronto. Já está aqui, ó. Já uma carne já domesticou. Pronto. Já domesticamos. Bom, vamos lá. Ele subiu para o level 211, tá? Deixa eu demolir isso daqui. E já vou aproveitar para fazer o teste para ver se ele... Ah, ele passa, galera. Ele passa assim. E ele está... Olha só o estilão dele, cara. Bom, eu tenho um aqui domado, né? Que já a gente começou o vídeo. Vou estar pegando a cela dele. Tá? Vou deixar esse aqui aqui. Nós vamos testar esse camarada aqui. Com o sistema de domesticação. Porque o outro está com o level alto. Já está no esquema, tá ligado? Olha a vida dele. 3k de vida, mano. Você é louco, velho. Bom, vamos lá. Ele tem... Ele tem um sistema muito bom, galera. Que é isso daqui. É o sistema torreta, tá? Vocês... Ó, aperta o botão C. Apertou o botão C. Ele vai mirar. Virou, mano. Aí é só atirar, tá ligado? Mas temos que esperar o alvo certinho, tá? Deixa eu ver aqui. E tem o sistema, galera. Uma das coisas principais. É a estamina, mano. Está vendo a estamina dele lá em cima? Olha que está... Está caída, ó. Vamos esperar dar aquela recuperada que ele está. Não sei se é bug ou o que quer, mas ele está. Olha só, galera. Caraca, velho. Matou geral, mano. E tem também o sistema modo torreta. O que eu quero dizer com o modo torreta? Eu vou supor que isso aqui seja a minha base, tá? Vamos... Vou colocar aqui... Um exemplo para vocês. Deixa eu colocar aqui dano de combate. Eu vou dar um exemplo. Esse daqui... É um bichinho aqui que está aqui. De repente, eu vou fazer o quê? Não, não. Fica aí. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Modo torreta ativado. Está vendo aqui? Pronto. Ativei o modo torreta. Só que ele só vai atacar o meu alvo. Está ligado? Ele não vai atacar qualquer um. Para ele atacar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Só que... Ah, eu vou dar uma dica para vocês. Ah, mas o bicho não pode se mover, metralha. Faz o seguinte. Está vendo o peso dele aqui? Que bagueira aqui, ó. Coloca o peso dele, ó. Você tem que encher o peso dele. Porque se você colocar ele para ativar no ignorante, como eu posso dizer... Só transferir isso para mim. Vamos lá. Para vocês entenderem melhor, pessoal. O que eu quero dizer para vocês? Não suba o peso dele e coloque ele no agressivo. Tem aqui, ó. Tem aqui o comportamento. Põe-se. E cadê? Cadê? Não. Comportamento. É aqui também. É aqui. Ó. Ataque o meu alvo, tá? Neutro. Passivo. Assobi o ataque este alvo. Exibir emotions. No caso, não sei o que que seria isso. Ah, tá. São os meus emotions, galera. Desculpa aí. Mas vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Assobi os sigmas todos. Cara, eu tenho que colocar ele no agressivo. Só que aqui não está aparecendo. Desculpa aí. Pera aí. Vamos lá. Devagarzinho aqui. O PC ainda... Ó. Comportamento. É agressivo, cara. Agressivo. Ataque. Ah, não, galera. Pera aí. Vamos lá. Ó. Comportamento. Ataque o alvo. Agora eu vou colocar. Agressivo. Pronto. Ele ficou agressivo, mano. Ele fica louquinho, ó. Ó. Dá uma olhada aí, mano. Só que de perto ele não ativa, mano. Eu não sei por quê. Não sei qual que é o sistema dele. Ele fica olhando, cara. Dá uma olhada na cara de retardado dele. Ele não ataca. Deixa eu ver aqui. Vai, ataca aí, filho. Olha lá, mano. Ele ataca mesmo, mano. Vai, ataca aí. Só que tem esse pequeno problema, mano. A estamina dele acaba. Aí, fodeu. Por isso que eu falo pra você. Se você colocar vários dinos desses aí no modo torreta, isso aí vai te ajudar muito. Tá ligado? Vai te ajudar demais, cara. Isso vai te ajudar de uma forma aí que você vai poder tá domesticando esse bicho aí, colocando vários e usar como modo torreta. Uma torreta viva, mano. Foge, vai. Foge, vai, tio. Foge. Olha lá. Ele atirou de novo, ó. Ele atirou de novo. Vocês viram, né? Então, quer dizer, o dino que ele ataca... Vamos ver. Vamos ver lá. Chega aí, cara. Vai atacar? Olha ele olhando outro bicho aqui, mano. Olha lá, mano. Ele atacando, velho. Então, quer dizer, automaticamente o bicho é nervoso, mano. Não tem essa não. Ele ataca mesmo, mano. Ele ataca e o bicho pega mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metália. Tamo junto. E, mano. Olha lá. Ele ataca, mano. Dá uma olhada lá. Ele atacou geral, mano. Matou mesmo, mano. Ele tá matando geral. Dá uma olhada, mano. Se eu tirar a print, ele tá virando pra lá. Com o cu pro meu lado aqui, mano. Foi mal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Bicho, é do mal, hein, mano. Dá uma olhada nisso aqui, hein. Tamo junto. É nóis. Valeu. Filha da mãe, olha lá. Atacando de novo. Aí. Deixa o ataque. Fica bravo, mano. Fica bravo. Fica bravo.